Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do mundo Que forfiziar, que insistir nos odiar Eu vejo a vida mais clara e fata É perda de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Eu quero ver o amor uma boa E se valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente filha elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Diz aí Hoje o tempo, amor Escolhe pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que morte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do mundo Que forfiziar, que insistir nos odiar Eu vejo a vida mais clara e fata É perda de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Eu quero ver o amor uma boa E se valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente filha elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Quero ouvir Hoje o tempo, amor Escolhe pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que morte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Ah, 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 ah 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 Um, um, um